Sejam bem-vindos mais uma vez nessa cozinha toda diferente do Aqui em Casa hoje, especialmente pra vocês. Agora a gente tem a nossa segunda receita com a nossa convidada. A Natieira está aqui e vai nos ensinar a fazer... Um bolo de jabuticaba com cobertura de jabuticaba. Como que ia ser diferente, né gente? Depois a gente vê esse tanto de jabuticaba que hoje tudo tem jabuticaba mesmo. E agora me conta, como que a gente vai começar essa receita? A receita é bem simples, é o bolo mais fácil de fazer. Nossa, a gente adora isso, né? Que qualquer pessoa pode fazer e fica muito gostoso. Então vai começar o liquidificador? O liquidificador. Então vamos trocar de lugar nós duas. Isso. Nós vamos colocar primeiro os ingredientes líquidos. Então ele é rapidão. Você vai fazer uso da jabuticaba fresca. Isso, inteira, madura. Nós vamos colocar aqui quatro ovos inteiros. Meia xícara de óleo de girassol. Se não tiver óleo de girassol, a gente pode substituir por algum? Pode colocar qualquer óleo, às vezes manteiga também, dá certo. Duas xícaras de jabuticabas inteiras. Com casca e semente, viu gente? Com casca tudo, maduras. É importante que ela esteja madura. Pra não amargar? Isso, que ela fica mais saborosa, mais docinha. E uma xícara e meia de açúcar. Açúcar cristal. Se tiver o refinado dá muita diferença ou dá pra fazer também? Não, dá pra fazer. Dá? Dá pra fazer. Que como a gente fala pro Brasil inteiro, e a gente tá apresentando isso aqui pro Brasil inteiro, no sul, eu sou do sul. Ah, que legal. E lá a gente tem mais hábito de usar açúcar refinado. Não, mas dá certo também. Pode ser. E agora nós vamos bater tudo, né? Pra misturar. Vamos tocar uma musiquinha aí. Isso. Você vai verificar pra ver se tá tudo bem e ver se a gente já vai pro bolo. Deixa bater mais ou menos uns dois a três minutinhos, rapidinho. Depois que tá tudo misturadinho, você pega um bolo. Aí você vai adicionar a farinha. Ah, você coloca a primeira farinha e depois vem o bolo. Isso, a farinha de trigo na mão mesmo. São duas xícaras de farinha de trigo. Pode usar farinha de trigo normal, ou farinha de trigo integral, ou misturar algumas outras farinhas, igual nós temos também a farinha de jabuticaba. Você pode estar usando também a farinha de jabuticaba junto. E a farinha de jabuticaba, gente, que eu fiz uso na minha receita, é essa que ela tá falando. Agora a gente vai colocar aqui, ó, deixa a gente mostrar. Tá só a farinha aqui agora, tá? E aí a gente vai colocar a mistura líquida no... Isso, é essa mistura líquida, liquidificada toda aqui na massa. Isso, vou mostrar aqui só no detalhe pro pessoal ver direitinho como fica. Ela fica com a cor muito bonita. Exato, ele fica bem cremoso. Então a gente já tá aqui, ó, vou levantar aqui e ver se o pessoal consegue ver no detalhe. Aí em casa, como é que a gente tá fazendo. E agora? Isso, agora você só vai misturar. Até ela ficar uma massa homogênea. Até a gente, na farinha, você é toda totalmente envolvida pelo líquido. Isso, incorporada. Não precisa de... Quando você perceber que a farinha já ficou toda incorporada ao líquido, você pode parar de mexer. E conta um pouquinho mais sobre a sua farinha de jabuticaba. Pro pessoal saber como que ela é feita, qual que são as propriedades que ela oferece. Então, nessa safra agora, de 2019, nós estamos lançando alguns produtos de jabuticaba. No coração da fazenda jabuticaba, nasce a Yapoti Sabores da Terra. Que Yapoti significa? É, jabuticaba e tupi-guarani. Yapoticaba. Porque os índios tupis, eles falavam yapoticaba, que é o fruto que brota do caule da árvore, né? Porque ela dá um botãozinho. Então eles falavam yapoticaba. Então, como aqui, né, nós estamos aqui na maior fazenda jabuticaba, de jabuticabas no mundo, então nada mais sugestivo que colocar o nome, né, de Yapoti. E a origem mesmo, né? Que bacana. E essa farinha tem alguma propriedade diferente que o pessoal em casa pode se interessar em adquirir? Porque a jabuticaba, ela é conhecida como a fruta ideal. Das frutas vermelhas, ela é que tem mais concentração de vitaminas, né, de vitaminas. Que tem, ela tem, ela é pequenininha no tamanho, mas ela é poderosa. Ela é potente, né? Nos seus nutrientes. Isso, exatamente. Então, como ela é uma fruta sazional, então é só nessa época, né, uma vez por ano. Então é uma forma da gente estar levando os benefícios e o sabor, né, pro Brasil todo. E até, pra quem quiser, usufruir dos benefícios do sabor do jabuticaba. Porque além da farinha, a gente também tem o extrato do jabuticaba, a gente faz geleia, tem doce da casca, sorvete, picolé, enfim, é uma infinidade. Aí é potente fazer toda uma gama de produtos feitos com as jabuticabas daqui. Exatamente. E vale a pena lembrar que todas as jabuticabas que vocês usam são dessa fazenda. Sim, são todas daqui. E elas são todas, são orgânicas. São orgânicas. Sem zero. E os nossos produtos também, a gente não usa conservante, a gente não usa corante, a gente não usa essência. Então, assim, é o mais natural possível. Então, ela vai agradar e pra atender a todos. Exatamente. O nosso lema é bem-estar e saúde, em primeiro lugar. Que coisa boa. Então, a gente tem várias pessoas olhando, assistindo a gente no Brasil inteiro e que buscam, né, esse bem-estar e saber como que eles podem se cuidar melhor. E aí, a potente tá aí com seus produtos justamente pra isso. Exatamente. E agora a gente vai, já tá pronto? Já tá aqui, ó. Já tá todo misturadinho, tá vendo? Isso, vamos mostrar aqui pro pessoal ver. Já incorporou a farinha ao líquido, nós vamos colocar na forma. Aliás, pra ficar mais gostoso, nós vamos acrescentar aqui o doce da casca. Ah, que delícia. Aí você acrescenta alguns. Meia xícara. Gente, vai ficar uma maravilha esse bolo. Vai. Pode pôr um pouquinho da calda. Você que é do sul, lembra um pouquinho a cuca. Sim, a gente fez cuca uns tempos pra trás no programa. Nós ensinamos uma cuca de goiabada. E a gente faz muita cuca com amora, que também dá pra fazer com jabuticaba. Uma boa receita pra gente levar pro programa. Pronto. Aqui a gente vai colocar... E esse aqui, a gente põe fermento? Sim, a gente põe fermento. Eu faço essa aqui, gente. Toda vez eu esqueço uma coisa, tá normal. É, e eu não sou, eu tô estreando, né? Mas você sabe que na nossa cozinha, lá no estúdio, em Goiânia, vira e mexe, eu esqueço das coisas. A gente deixa umas coisas cair, mas o melhor é que a gente faz tudo com carinho, com amor e dá tudo certo no final. Esse bolo aqui, eu aprendi, né? Eu cria essa receita, porque eu gosto muito de fazer bolo. E gosto muito de jabuticaba. Então, falei assim, gente, vamos juntar, né? Os dois. E vou me aventurar e ficou delicioso. Aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês como ficou. E agora que a gente vai colocar na forma, a gente vai chamar a Marina pra poder relembrar todos os ingredientes pra vocês, pra vocês anotarem essa receita. Tô chegando aqui, oi, tudo bem? Tudo bem, que receita maravilhosa, hein? Obrigada. Gente, não poderia ser diferente, né, Tati? A gente aqui na Fazenda Jabuticabal, essa maravilha toda, pra finalizar com uma receita doce dessa, né? Mais jabuticaba. Saudável e linda, mais jabuticaba. E você que tá anotando tudo, todos os ingredientes, também temos agora na tela os ingredientes pra você anotar tudo direitinho, daquele jeito que a gente gosta de fazer, pra que você faça esse bolo aí na sua casa. Então, a gente vai colocar na tela pra você anotar as quantidades, os ingredientes, tudo certinho. Lembrando que se você não conseguir anotar, não tem problema, depois ela vai estar lá no nosso portal, paieterno.com. Falando nisso, hein, como é que estão as participações de vocês? Quero saber, viu? Participe, use a hashtag aqui em casa, hashtag TV Pai Eterno. Fez a receita? Tira a foto aí, coloca a hashtag lá, marca a gente que a gente quer muito saber como é que ficou, viu? Então, vamos anotar ingredientes? Pode anotar aí que eu vou falar todos agora pra você. Olha, o bolo de jabuticaba leva quatro ovos, meia xícara de óleo de girassol, duas xícaras de jabuticabas inteiras, maduras, uma xícara e meia de açúcar cristal, duas xícaras de farinha de trigo, meia xícara de doce de casca de jabuticaba, uma colher de sopa de fermento em pó. Gente, com esse capricho, como que não fica boa essa receita? Mas eu, claro, como sempre, quero experimentar e eu sei que tem um detalhe aí por cima depois que você vai fazer aquela cobertura legal pra gente, né? Exatamente, vai ficar... Hum... Agora vai pro forno. Vai pro forno. Um tom, colocou aí, vai pro forno. É, untado, a gente salpica um açúcar, pra ficar bem gostoso. Pra adocicar, mais caramelizadinho na lateral. Exato, aí leva um forno pré-aquecido a 180 graus, mais ou menos 40 minutos. 40 minutos, então tá, gente, forno aquecido, 180 graus, 40 minutos. Pode colocar lá e a gente já faz a última etapa, né, Tati? Sim, a gente vai aqui como mágica. E você vai querer experimentar hoje ou só eu? Ah, mas é claro, eu tô aqui, hoje é meu dia de experimentar também. Eu sei disso, viu, Tati Mendes? Com esse tanto jabuticaba, gente, o que a gente já comeu de jabuticaba aqui, não tá escrito nos gibis. Mas como diz o Paulinho, tem jeito de enjoar de jabuticaba? Não, não tem jeito, gente. Quanto mais você chupa, mais você quer. E agora a gente pode mostrar como finaliza esse bolo? Após 40 minutos, ele sai assim, deixa eu tirar daqui pra gente mostrar. Ele vai sair desse jeitinho. E, Nath, o que a gente vai colocar nele? Agora a gente vai colocar uma geleia de jabuticaba, né, gente? De que, de que? De jabuticaba. Lembrando que é a poti, tem geleia. Essa é a sua geleia? Essa é a nossa geleia. Tá. Eu vou fazer o seguinte, Tati, pode ir colocando aí pra esse bolo ficar bem bonito. Enquanto isso, sabe o que a gente quer agora? Ah. Daqui a pouquinho a gente vai finalizar o programa, mas ainda não. A gente vai ter ainda mais uma música com o Breno e o Cadu. Vocês podem tocar pra gente, meninos? Vamos lá. Eles estão aqui do ladinho e vão tocar pra gente mais uma música. E daqui a pouquinho tem mais música e a gente vai experimentar essa receita maravilhosa. Com vocês, então, meninos. Vamos lá. É noite o carro está rugindo, parecendo fera. Boando baixo em Campinas, na Via Anhanguera. Já estou vendo a longe a linda e doce ribeirão, toda iluminada, feito um céu no chão, na noite azulada de uma primavera. A saudade já não cabe no meu coração, grudada como paz, dançando aos pneus do chão. No Beiraba e Uberlândia já deixei pra trás. Em Tubiara entrando em Goiás. Quase que eu decoro feito um avião. Vamos lá. Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Esses olhos reluzentes que eu busco agora. Se me chamam com desejo, pra mim não tem hora. É por isso que eu ando em alta rotação, feito um asteróide na escuridão. O motor do carro parece que chora. O sol agora está nascendo, está chegando o dia. Pois sei que valeu a pena tanta correria. Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho. Pois passei a noite voando sozinho. Dentro desse carro, pela rodovia. Vai! Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Tá aí, então, Breno e Cadu. Obrigada, meninos. Daqui a pouquinho tem mais uma pra gente? Sim, Mariana. Então tá bom, combinado. E agora a gente vai finalizar esse bolo maravilhoso. Gente, como tá bonito isso, hein? Olha como tá brilhante e maravilhoso. Nossa, calda não tem pouco, não. Tem muita calda. Não pode ter economia. Tem que ser bastante calda. Olha, a gente queria muito te agradecer. E falar em agradecimento, a gente quer agradecer a Deus, né? Que sempre aqui em casa a gente tem essa preocupação e essa lembrança de agradecer nosso alimento. A oportunidade que a gente tem de fazer uma receita bonita, gostosa, ensinar as pessoas, né, Tati? E a gente trouxe até a nossa frase aqui, que sempre tá na nossa geladeira lá em casa, viu? A gente trouxe pra cá pra estar junto com a gente pra esse momento especial também, né, Tati? Isso, Marina. Todos os dias a gente tem a nossa frase na nossa geladeira e hoje a gente trouxe na mala aqui com a gente pra fazenda justamente pra gente rezar um pouquinho com vocês e pra refletir também. Então, do Senhor é a terra e de tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então, nós todos pertencemos à terra e nós todos fazemos parte disso tudo, né? Então, vamos aqui agradecer mais uma vez esse alimento maravilhoso. E obrigada, né, pela oportunidade de conhecer gente novas, de poder tirar um fruto da árvore e da árvore ir direto pra panela pra gente poder degustar. É, um agradecimento muito especial a vocês que receberam a gente também. O Paulinho, né, que acompanhou a gente nesse formato maravilhoso, né? E, assim, a gente fica muito grato porque foi um dia muito especial. Eu acho que a gente conseguiu passar isso pra todos também. A gente agradece toda a nossa equipe. Gente, quanta gente ficou mobilizada pra fazer tudo isso aqui pra vocês. Os nossos queridos músicos, a nossa equipe, cinegrafistas, diretor, produtores, tudo foi tão lindo. E eu tenho certeza que a gente conseguiu passar esse carinho pra todo mundo lá, né? Sem dúvida. E eu queria pedir um agradecimento especial pra minha equipe da Cozinha, que preparou tudo lá em Goiânia, pra trazer pra cá. E também está aqui na Cozinha da Fazenda, dando aquele apoio como sempre. Rafita e Lorena hoje, muito obrigada. Eu só queria falar uma coisa. Em nome da Fazenda Jabuticabau, Vinícola Jabuticabau e Iapoti Sabores da Terra, nós agradecemos a oportunidade, né, de poder levar um pouco da nossa terra com você mesma na nossa oração, né? Que Deus é a terra, Ele é tudo que existe. Então, muito obrigada a todos.